Ai, tá sentindo o cheirinho? Tá sentindo o cheirinho da dose diária? De cringes? Cês sabem que eu gosto de uma, né? Cês sabem. Eu posso falar pra vocês assim que não dá, que eu não aguento mais vocês marcando em coisa de vergonha ali, mas eu não resisto. Recentemente eu tava me aventurando na internet ali paradinho de boa quando um amigo mandou uma mensagem incrível. Falou, mano, você já viu isso? Comecei a ficar louco. Mas aí quando eu fui ver, muita gente tava me marcando nos vídeos desse cara aqui. Felipe, duvido você não querer arrancar o próprio pulmão. Eu falei assim, então você duvida? Então eu vou mostrar pra vocês que eu não vou querer arrancar o meu próprio pulmão vendo todos esses vídeos. Desafio aceito aí pra vocês. Vamos lá. Oi, claridinhos. O que temos aqui? Um comentário? Ah, eu tô com vergonha. Comentaram assim, te amo, seu gato. Brincadeira, não senti nada aqui. Ah, estamos entre amigos, né? Cê acha que isso aqui dá um... Que vergonha. Não dá, gente. Por favor. O cara mandou ali, te amo, seu gato, e ele começou a reagir de uma forma espontânea de felicidade por ser um gato, tá ligado? Ele tá oriçado ali no cio. Alguém, inclusive, pode me confirmar se essa orelha dele é real? Mas, coloridinhos, eu pareço um gato? Acho que não. Tá, mas agora eu vou parecer. Eu vou desenhar uns negocinho aqui pra parecer um gato. Quem nunca reagiu assim com um elogio desses? Ficou do exato jeitinho. Quem nunca? Nossa, eu quero ser muito coloridinhos. Como que eu faço? De mim, do BTS já é um coloridinhos aqui, mano. De mim, do BTS tá cheio de pó, mano. Pelo amor de Deus. Tá usando troca de mim, do BTS, na minha frente, velho. Vamos aprender agora como ser um gato e um coloridinho. Vamos lá. Primeiro, o gato precisa ter um bigodinho, né? Então tem que ter três bigodinhos. Um, dois, três. Meu Deus, o Naruto está na minha frente agora. Tá cansado, velho. Por que eu tô vendo um cara virando um gato, velho? E eu sei que isso vai escalar, tá ligado? E do nada eu vou começar a mitar gato também. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas por que eu faço isso, velho? É por que eu vejo esses bagulhos que vocês mandam? Eu não aguento mais, velho. Brincadeira, eu falei que eu não ia querer arrancar meu pulmão. Estou calmo e feliz. Um, dois, três. E agora o narizinho, né, gente? Um narizinho meio triangular. Ai, você tá dando certo, gente. Fala aí pra mim. E agora tem que ter um negocinho aqui, não tem? Branco. O cara fez o nariz reverso do gato. O que que é isso? O gato não tem um bagulho branco embaixo do olho pra parecer mais de gato. Tem? Eu sempre drogo balacos aqui pra gente analisar as coisas. Mas eu já trouxe a dorinha, né? Aí, ó. Tem um bagulho branco nos olhos? Caramba, velho. Me agrediu. Aí, ó. Vê aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Se não fosse pela coisa, os brancos nos olhos realmente, eu não achava que era um gato. Agora é completamente um gato. É assim que o gato faz? Aí eu vou arrancar, velho. Aí eu não aguentei isso. Aguente. Vamos, vamos. Ah, aí. Tô me afogando aqui. Aí eu acho que eu não consigo levantar. Mano, o que que foi isso que passou nas nossas frentes, velho? Por um momento, eu achei que era um felino que estava na minha tela do meu monitor. Gato morrendo com asma. Coitado, mano. Coitado desse gatinho de rua, assim. Você também não adotaria esse gato? Coloca aí nos comentários. Adotaria muito. Ai. Um gato desses. Não ia deixar e passar fome. É assim que o gato faz? Nham, 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 nham. O que você tá fazendo isso, mano? O que você tá fazendo isso? Eu admiro muito as pessoas na internet, assim, que eles levantam e eles realmente falam, tipo... Eu vou fazer uns negócios pra não me dar um gato. Eu não consigo, mano. Por isso que eu admiro muito, tá ligado? Eu não consigo fazer esse tipo de vídeo, mano. E aí, antigamente eu odiava, achava uma merda, achava horrível. Hoje em dia eu tenho uma admiração, velho. Pela gata desses guerreiros que imitam gatinhos na internet pra ganhar view, mano. Eu acho incrível isso. Tem que apoiar mesmo. Sobe a hashtag aí sobre todos os imitadores de gatinhos por esses guerreiros aqui, mano. Que imitam gatinhos e animais na internet. Depois que eu vi o vídeo daquela mina imitando um gato, nada mais eu acho que me crinjolas mais. Fui blindado. Acho que Deus mandou aquele vídeo pra eu ser blindado, mano. Ai, brigado por me chamar de gato. Eu fiquei igualzinho um gatinho. Hum, tem? Ai, gente. Eu estou pensando agora em me virar um gatinho. Então vamos virar um gatinho também? Brincadeira, pelo amor de Deus. Eu nunca faria isso na minha vida. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Querido Deus Pai, todo poderoso. Coloridinhos, temos uma nova integrante. E a Esmeralda Amy, o nome dela. Ela botou muitos emojis coloridos e entrou pra nossa tropa. Sim! Por um momento, eu achei que era o Cristiano Ronaldo que tava apresentando. Tropinha, quem quiser entrar pra nossa tropa, é só colocar bastante emojis coloridos nos comentários. E não deixe esses hate te abalar, quando que é... Nós somos as tropas dos coloridos? Sim! Sim! Por favor, coloridinhos. Por favor, coloca os comentários coloridos. Coloca os comentários coloridos. Tá te forcando, pra você que tá percebendo aí. Eu tô te forcando aqui, ó. Aqui, ó. Nessa mãozinha aqui, ó. Tá te forcando pra você colocar os comentários coloridinhos. Pra nós ser coloridinhos. Mano, agora eu decidi na real a minha tropa. Não vai ser coloridinhos, né? A tropa dele aqui coloridinhos. A nossa tropa vai ser eminhos. Então, por favor, coloca. Coloca emojis pretos e escuros nas trevas. Que a gente agora é os eminhos. Por favor, aí. Lota de coração preto. Arco-íris sem cor. E essas coisas. A gente é isso. Pra entrar pra minha tropa agora. Tropa do balaco, né? Que vocês gostam aí. É só isso que eu aceito. Você vai ver um verdinho, uma moranguinha, um vermelhinho, um amarelinho, um roxinho, um pretinho. Tudo falando mal. Mas, gente. Nós somos melhores. O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? Tem tanto cogumelo pendurado no pescoço. Meio estranho, né? Será que é por isso que ele vê tudo realmente coloridinho? Ai, meu Deus. Deixa eu comentar aqui, né? Vamos comentar aqui. Eu sou um coloridinho. Colorido. Uma centopeia verde. Uma formiga. Uma baleia. Mico leão dourado. O que mais é colorido aqui, velho? Um alienígena e um satanás. É isso aqui. Eu acho que isso aqui tá bom. Tá bem colorido, na verdade. A partir de hoje, acho que eu sou um coloridinho. Como tem muitas coisas coloridas. Acho que eu sou um coloridinho verdadeiramente, assim. Oi, coloridinhos. Respondendo, mais um comentário. Falaram assim. Você é falso. Você usa efeitos. Eu uso efeitos? Não, não. Não, não. Aqui dentro do pescoço dele, né? E é engraçado. Sumiu as drogas. Usaram os sinógenos. E surgiu o quê? Algema. É um sinal? Olha o que eu acredito pra cima. Pra dar um comentário. Ai. Ai. Vou tirar. Vou tirar o Pumas. Eu vou tirar o Pumas. O único efeito que eu uso é esses negocinhos aqui, ó. Só isso. Minhas orelhas são reais. Minha coroa é real. Meus pierces são reais, ó. O meu colar. Cada ciclo significa um poder. Poder roxo. Poder das cores. Poder infinito. Com certeza sua orelha é real. Da hora. E eu nasci com o poder do roxo. Eu coloquei uma poção nessa pulseira. E eu vou atingir ele daqui. Ai, coloridinho. Você vai ser tão muito forte. Bem-vindo pra tropa. Você agora é oficialmente um coloridinho. Eu sou um deles. Eu sou um deles agora de verdade. Estou vivendo na tropa. Agora eu me senti comido pelas horas. Eu estou ligeiramente com medo em ser um coloridinho depois dessa encarada aqui. Realmente, eu não sei se eu quero ser mais um coloridinho. Não, gente. Então acho que vou embora essa coisa. Ah, meu Deus. Vamos ver o que os pessoal que estão comentando aqui. Você é mentiroso. Posso ser a princesa das cores? É a user 9354-317987006. Parece que quer ser uma princesa das cores aí, coloridinho. Acho que ainda tem que sentar, mano. Confiaça. Meu Deus, é muita verdade. Oi, coloridinho. Ah, você deixou cair aqui, ó. Ah, minha coroa. Um rei nunca deve andar sem sua coroa. Obrigado por ter me avisado. Se eu perder essa coroa, estou ferrado, gente. Ah, eu desculpe. Dei belas quicadas aqui. Tomara que isso seja a cadeira do bolo. Ah, não era, não era. Mano, eu estou falando que esse maluco está usando cada dia e usa um cogumelo desse aqui. O que é isso? É isso mesmo. Acabamos de descobrir. E eu só me tornei das cores quando eu me ajoelhei e colocaram essa coroa em mim. Gente, foi isso que aconteceu. Então, coloridinhos, eu não posso perder essa coroa de jeito nenhum. Se eu deixar cair, vocês me avisam, tá bom? Depois que eu usei isso, que eu estou errada. Esse cara deve ser parte do Mario, mano. Não, não é aquele que comeu atrás do armário. O cara na fase do Mario não deixava nenhum cogumelo passar. Olha, o bullying, ele pode ser evitado. Para, Joana. Você não está sendo uma coloridinha de verdade. Fica comentando essas coisas aí, nada a ver. Meu tio é muito seu fã. Pode fazer um vídeo mandando um beijo, porque ele quer ser um coloridinho. Manda oi pro colorido imediatamente. Parece muito aquele bonequinho, velho. É um bonequinho que tem o cabelo azul, assim, pra cima. Eu esqueci de qual que é, mano. Olha aqui, olhando todas as fotos. Parece muito esse bonequinho. Vai falar se não é ele aqui. Coloca lado a lado. Olha igual. Igual. É o Curpires, o negócio? Oi, coloridinhos. Olha esse comentário. Geral, me pula. O cara de tomar Shelby comentando o bagulho do nada. Ah, velho, coloridinho. Pare, não ligue pra essas coisas. Ele está triste, ele está sofrendo. O que ele está sofrendo, nossos coloridos? Nosso colorido está sofrendo. Esse tal de Sigma disse assim. Vira homem, pi. Eu não gosto desse tipo de comentários. Ah, não. Como é que ele está triste, mano? Ele está chorando muito. Que tristeza, cara. Pare, gente. Por favor, com essas coisas, mano. Eu sei que é meio vergonha alheia, mas... Temos que amar o próximo. Não estava escrito no... Aqui em casa. Na real, eu acho que os Sigmas não gostam dos coloridinhos. Mas a gente é tão legal, tão divertido, tão feliz. A gente vê realmente a diversão, as alas, assim, sabe? Uma coisa divertida. Eu, quando, por exemplo, estou triste, eu falo assim. Nossa, eu vou virar um coloridinho agora. Eu fiquei com o cabelo do Will, do Stranger Things, do nada. Aí eu realmente vejo assim e falo. Meu Deus, agora que eu sou um coloridinho. Isso eu estou muito feliz. Realmente muda meu dia. Muita coisa da hora. Estou cheio de cores? Mas mesmo assim, eles não gostam. Achei paia. Você fala que é tão cheio de cores. Você só está usando três cores aí. E o fundo da sua casa é muito cinzenta, coloridinho. Achei paia, tá ligado? Como é que sua pele nem é azul também? Ah, já sei. Sempre quando o coloridinho ver algum Sigma, a gente vai cercar ele e vai por um monte de arco-íris. Daí, para onde ele olhar, vai ter todas as cores do arco-íris. Mas se o Sigma faltar o tônico? Aí acabou o plano. Aí nós vamos poder falar esse comentário do mesmo jeito. Tipo assim. Ai, eu manjo minha língua. Já sarou. Tem a cura do X-Men, velho. Eu vou ver ele que está na nossa frente. Tipo assim. Vira coloridinho. Piii. Vai ficar legal. Desculpa, fiz uma abaração aqui para poder aguentar e não arrancar meu pulmão. Combinado então. Afinal, tem algum coloridinho aí? Eu realmente não quero mais ser um coloridinho. Eu estou me sentindo estranho. Ai, aqui, ó. Olha que bosta.